Vou fazer um miojo enquanto preparo aquilo lá Esse é meu irmão que tá a fazer o vlog dele lá pro canal dele Eu filmo pra vocês aleatório assim, eu chamo de vlog E se ela leva, vocês que seguem meu canal, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das ruas aqui Dessa avenida, e é isto Ia lá no McDonald's, mas tá fechado Ele encerrou às 0h Agora eu vou filmar pra vocês o retorno pra casa Essa praça pra vocês assim um pouco Do lado de São Francisco Vou na frente pra eu não pegar a voz do meu irmão muito Aqui é a igreja católica Vou passar aqui nesta avenida aqui agora, dessa rua de Lore Que é mais organizada aqui Essa parte aqui São lojas Tem aqui uns artesanatos, alguma coisa assim Essas bugicangazinha Ih, ele, 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 aperta com ele Isso aqui são a rua das lojas, artesanato Tem restaurante É uma da manhã, você pode filmar por hora ainda Não tô aqui, é, dizendo que país é mais violento ou não Mas você ainda pode andar com seu telemóvel Seu telefone na rua ainda É Aqui agora são 1h05 da manhã, sei lá Do dia 4 de julho E você tá aí Boa noite, turma Tô aqui ao vivo, tô aqui gravando pro meu canal É, eu faço vlogs, né Eu não faço edição Meu irmão vai editar esse vídeo Vai deixar bonitinho Eu, esse tape meu Essa gravação vai ser direto Deixa aí seu like aí no canal do Jim Gomes É, é um prazer falar com todos e todas Mais uma vez Tchau É isso aí Vou deixar o link no canal Viu, pode deixar lá o seu like Porque no nosso canal gravamos Esse aqui é meu irmão Jim Gomes Olá pessoal, tudo bem? Ele tá a gravar pro canal dele E vai tá lá Um vídeo bem bonitinho, né O meu vai tá direto Se você desejar ver o vídeo mais bem elaborado Certinho tá aí no canal dele Pois é, estamos por aqui Pela rua das lojas de Loulé E seguindo aqui rumo ao centro Pra casa Estamos Projetando ir pra casa Primeiro qualquer coisa Que encontramos lá da Bé Isso aqui é Portugal Região do Estado do Algarve Onde o dono da casa lá diz assim Não é cidade A gente chama cidade É acostumado a conselho Pra entrar na cabeça deles É difícil dizer Mas eu chamo de cidade Cidade de Loulé Chamo de conselho Loulé Loulé tranquilo Então um ano da manhã Eu vou aqui com o meu telefone na mão Tenho a sorte, né De ter um telefone bom As pessoas gostam desse telefone Eu tenho ele por necessidade Não é por luxo Não é por nada É um iPhone 12 Pro Max Tem gente que gosta dele Mas eu comprei pra uso mesmo No dia a dia É por nada não Mas Então assim No que toca Arruba e assalto Você ainda Onde eu moro aqui Eu ainda nunca vi Ninguém ser atacado ou atacada Com o telefone Seja ele de que marca É Na rua, né Então você grava ainda tranquilo Seus vídeos Uma, duas da manhã Três horas da manhã Tem pessoas Fazendo vídeo aqui Nas ruas Gravando Caminhando Colocando cachorro Cachorro pra passear A gente fazendo exercício Na madrugada Então é assim Essa Às vezes a gente procura Essa tranquilidade Em alguns lugares E a gente ainda Encontra ainda Esse lugar ainda Tranquilo Tchau 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 Obrigado.